Fala galera, beleza? Ricardo Longato E esse vídeo é mais um recado aí Do que um vídeo de conteúdo mesmo Na verdade, só pra avisar Eu tô recebendo muito e-mail perguntando até quando A promoção do 50% vai Quando que vai terminar Se vai ficar até o mês que vem Se vai ficar até essa semana Enfim, na verdade a previsão É que termine agora no final de semana Então tá programado até o final dessa semana Então entrou o final de semana Agora sábado já vai encerrar A promoção do 50% Então se você Assistiu o minicurso pra ver a nossa Metodologia, gostou do ensino Aprendeu alguma coisa Você viu a emenda do curso completo Olhou tudo que tem Dentro do curso completo, viu os outros Vídeos que eu expliquei mais sobre isso Gostou, então esse é o momento Aí pra você pensar E fazer o investimento No curso completo, porque tá com 50% De desconto Depois desse final de semana A gente vai manter o curso aberto Você vai poder comprar o curso Na verdade em qualquer período Não vai estar fechado mais as vendas No entanto, o valor vai ser o valor normal Então se você quiser comprar com 50% De desconto, esse é o momento Um outro e-mail que estão me enviando bastante É o mesmo e-mail É em relação ao tempo Às vezes a pessoa quer aproveitar A promoção Mas não tá podendo começar a estudar agora Então o cara fala Ah, eu quero começar a estudar daqui 2 meses Daqui 3 meses Mas queria comprar agora Com a promoção de 50% Você pode comprar com a promoção de 50% E começar a estudar só daqui 3 meses Normal Então Você não tem essa limitação De comprar e já começar a valer tempo agora Entendeu? Então você pode começar a estudar daqui 6 meses Começar a estudar daqui 2 meses O tempo de VPN que a gente garante 3 meses de VPN É você que ativa a VPN Então Quando você Se você quiser Você pode começar a consumir o curso Normal As aulas E não ativar a VPN por enquanto A VPN dá acesso a um ambiente É Uma rede Com vários servidores Para você atacar Então Você pode escolher não ativar a VPN agora E você ativar ela daqui 3 meses Daqui 1 mês Daqui 1 semana Daqui 9 meses Você que escolhe Quando você quer ativar a VPN Ela passa a contar A partir do dia que você fizer a ativação Ok? É Mais alguns avisos Este mês A gente tá fazendo uma migração De data center Então Nos últimos 2 anos A gente fez Mais de 3 upgrades Nos servidores Que a gente utiliza No ambiente realístico Em toda a nossa infra E agora a gente chegou Num ponto que não dava mais Para fazer o upgrade E aí a gente Optou por trocar de data center Então atualmente O data center era nos Estados Unidos Agora a gente tá migrando Para um data center Na França Então esse mês Tá sendo um mês de migração Então pode Pode ocorrer Alguma lentidão no sistema Alguma lentidão na infra Alguma máquina Ficar offline Justamente porque a gente Desligou ela Para migrar Para outro data center Mas essa instabilidade Tá ocorrendo apenas Nesse mês de março Por conta dessa migração Então essa migração É justamente para expandir a infra Para tornar a infra mais rápido Mais performática Maior E até para suportar Novos cursos Que a gente tá Trazendo aí De novidade Nos próximos meses E o outro detalhe É que também A gente tá Desenvolvendo novas plataformas Já há alguns meses E essas plataformas Estão previstas Para entrar no ar Agora em abril Que é uma plataforma Que vai integrar Todas as outras plataformas Que a gente tem Vai melhorar muito Toda a didática Toda a forma Que a gente Ensina De uma forma prática Então assim Tem muita novidade Boa vindo E todo mundo Que é aluno Da DSEC Os novos alunos Que estão entrando agora Que comprar o curso Nessa promoção Vão receber o upgrade Já para essa nova plataforma Então vocês já vão ter Um upgrade Da nova plataforma Do novo ambiente Que a gente tá Desenvolvendo E dessa nova infra Que a gente tá desenvolvendo Quem tá com VPN ativo Esse mês Que tá um pouco instável A gente vai Fornecer Um mês adicional Para todo mundo Justamente para Compensar esse mês De instabilidade Por conta da migração Que a gente tá fazendo Então a gente é sempre Muito correto No que a gente faz E justamente Para não prejudicar ninguém Então Quem tá usando A VPN esse mês Às vezes pode notar Que um servidor Pô Foi atacar aquele servidor E ele tá offline Ele tá offline Justamente porque A gente tá migrando Para o outro data center Então Toda migração É um processo Ainda mais migração Em produção Porque é algo Que a gente não pode Desligar e deixar Todo mundo fora Então a gente prefere Ter uma instabilidade Durante o mês E compensar os alunos Depois com um mês adicional Do que derrubar tudo E deixar tudo parado Ficar sem infra Então é melhor Assim Foi a forma que a gente Tá fazendo Tá dando certo Então Fica a dica aí Pra quem Tiver interessado No curso completo Esse eu acho Que é a oportunidade Única pra você Comprar Com valor De 50% De desconto Beleza Se tiver qualquer dúvida Pode enviar um e-mail Aí pra DSEC Contato Arroba DSEC .com.br Ou Contato Arroba Pintest Profissional .com.br Pode chamar Na fanpage Também da DSEC Que a gente Tá respondendo Todas as dúvidas Lá Ok Espero que tenham gostado E até mais Pessoal Tchau